Ainda era madrugada quando o terror começou por aqui. O alvo escolhido foi um ônibus que transportava funcionários de uma indústria farmacêutica. O crime aconteceu nesta avenida do bairro Recanto do Sol, região norte de Anápolis. O ônibus passava por aqui pegando os funcionários. Quando foi fechado por uma moto bisvermelha, nela estavam dois assaltantes, que entraram no veículo exigindo que esses funcionários entregassem carteiras e celulares. Um deles disse que não tinha nenhuma coisa nem outra. O assaltante, então, deu um tiro de advertência no assoalho do ônibus e perguntou de novo. Diante da negativa, ele acabou atirando contra a cabeça desse funcionário. E na saída, ainda disparou mais uma vez, contra a barriga do motorista. Os baleados foram levados para o Hospital de Urgências de Anápolis. O motorista Luiz Carlos Salles, de 69 anos, foi operado e ainda corre risco de vida. Já Roniel Reis Ribeiro, de 29, está em estado gravíssimo e respira com a ajuda de aparelhos. Horas depois, um outro homem levou três tiros na cabeça. Dentro dessa padaria, na Vila Jayara, bairro que também fica na região norte da cidade. O Ender Rodrigues de Paula, de 23 anos, morreu na hora. O delegado de homicídios esteve na padaria e conta agora com denúncias da população para solucionar o caso. Nós estamos, até o presente momento, tratando o caso como latrocínio. O rapaz é um jovem, o Ender, 23 anos, estava trabalhando na panificadora da família, pela manhã. E houve o anúncio de um assalto, quando os indivíduos, dois indivíduos chegaram aqui. Também existem relatos de que não houve reação alguma e houve dois disparos contra a vítima, sem qualquer reação. Nos dois casos, nenhuma das vítimas reagiu. Mesmo assim, a polícia acredita que não exista ligação entre os crimes. A princípio, nós descartamos uma relação entre os dois crimes, porque lá ficou evidente que tratava-se de um roubo, de um assalto. Aqui, já ao contrário, lá era uma bisvermelha, um modelo antigo, duas pessoas. Aqui, eles estavam a pé e, segundo uma testemunha, quando eles deixaram, eles entraram no Honda Civic de cor preta, que estava parado na esquina e tomaram rumo ignorado. Então, trata-se de veículos diferentes e a compreensão física também completamente diferente dos dois casos.